Você conhece Thiago Rosignoli, Matos Box Studio e Heróis do Bem? E aí pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Wesley, né? Novamente convido aqui pra vocês pro Nexo Geek. E antes de começar mostrando isso aqui que foi enviado pelo Thiago Rosignoli junto com o estúdio, que é uma parceria, né? Matos Box Studio e o Heróis do Bem, que é pra toda renda que for dessa pecinha que tá aqui dentro, comprada, vai pra ajuda aí, né? Vai ser compartilhada com o Heróis do Bem pra tá ajudando aí as crianças, né? Que estão internadas, que tem câncer, né? Então é uma causa muito nobre. E nós aqui da Nexo Geek adquirimos essa figura aí que é uma parceria de dois grandes artistas, né? Que é o Thiago Rosignoli e o Matos Box Studio que fizeram uma figura bem legal, ainda tá em pré-venda, tem um segundo lote mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês o que é. E pra quem me ajudar aqui vai ser a Julie, que vai tá me ajudando aqui Por que que eu peguei ela? Porque ela tá fazendo muito barulho senão vai sair os barulhos dela no vídeo Então eu peguei ela pra tá me ajudando aqui Mas vai ser um vídeo bem simples e rápido Então vamos nessa Ah, lembrando que se você não é inscrito aí no Anexo É... se inscreva Né... o... o... o nosso canal, tem o nosso blog também Então... seria legal você estar se inscrevendo ativar o sininho também E as redes sociais vão estar sempre fazendo postagens lá Inclusive agora também estamos fazendo postagem no Instagram Né... o IGTV Mas é isso Vocês podem ver aqui, ó Caixa E super bem embalada Tem aqui a caixinha, deixar aqui no canto Tem um... umas coisas aqui junto E olha que bonito isso daqui Esse é o Hatoy Que é essa parceria dos dois aí, né Do Tiago Onzinho, olha Junto com o Matos Box Studio Né... pra tá essa causa aí com o Heróis do Bem Né... então Esse aqui é do primeiro lote Que a gente comprou aí em novembro E aí... agora eles estão enviando aí Que fizeram toda a arte Mas olha que bonito já A caixinha, né Então vamos abrir aqui Tirar aqui o... Coisa E olha o que temos aqui já Primeiro Tem aqui, né Pra quem não conhece O perfil do Tiago Onzinho, olha Ele faz figuras excelentes aí Faz customização do Mickey Com os Pop Funkos Aqui o outro adesivo dele O cartãozinho do Tiago Onzinho Olha, vou deixar tudo na descrição aí E do Matos Box Studio Aqui o cartãozinho também dele Que também tem artes sensacionais aí Que foi uma bela parceria dos dois aí E temos aqui o nosso querido O que mais aqui? Tem outra mais coisa aqui Tem mais adesivo do Tiago Onzinho Olha, inclusive eu tô todo de Tiago Onzinho Olha, o chapéuzinho dele também Mais adesivo Eu acho que agora acabou E tá aqui Nosso querido Ratoy Nossa, pesadinha a figura Nossa, ver por foto é uma coisa Mas ver pessoalmente O trabalho desses dois É incrível Olha que figura linda É, né A base é o Mickey Ratoy Com a canetinha aqui Simbolizando, né Os artistas aí Que é o Tiago E o Matos Box Então Meu sensacional aí O Tiago e o Matheus Que fizeram essa arte Incrível aí Então Olha os detalhes aqui A arte aqui Do grande Tiago Aqui que tem Os tracinhos dele aqui Que isso daí é Marca registrada dele hoje Então é uma figura Muito bonita Pra você deixar exposta No trabalho Qualquer lugar Vai ficar aqui, né Na verdade eu peguei Essa figura aqui Pra minha irmã Na verdade eu peguei Pra nós dois, né Mas eu peguei essa figura aqui Tanto pra ajudar Na causa Ajudar os nossos amigos Artistas aí também E pela beleza Da figura também, né Que é muito bonita Ver de perto aqui Então é uma figura Muito linda mesmo Parabéns Tiago Parabéns Matheus E parabéns ao Heróis do Bem Que faz a alegria Das crianças Levando os heróis Aí pras crianças Heróis que a gente conhece Hulk Capitão América Batman Mulher Maravilha Então tá sensacional Essa figura aqui Vou tá mostrando Com mais detalhes No nosso blog E não esqueça aí, né De seguir os perfis Dos artistas Além disso também Tá rolando aí Da pré-venda Do segundo lote Eu recomendo Peguem É muito linda a figura Vocês vão tá Adquirindo uma figura Excelente Além De tá ajudando Numa causa, né Que é Nobre dos dois Então eu recomendo muito E mostrando uma coisa Que eu ia esquecendo De mostrar aqui no vídeo Né É que são limitadas As peças E o que mais temos Temos Né A quantidade aqui Ó Essa é a 12 de 100 Não sei se vai pegar O foco 12 de 100 Ó lá E aí a marquinha Do Thiago Rosinoli E do Matheus Né Ratói Então é isso pessoal É Obrigado Thiago Por essa arte Incrível aí O Matheus também É Lembrando que Tá rolando mesmo A pré-venda ainda E é isso Ficou muito lindo mesmo Obrigado Abraço pra vocês E Essa parceria Que tá dando certo Que vai vir mais Tenho certeza aí Que vocês vão tá fazendo Mais coisa bonita aí Pra tá ajudando aí Todo mundo O Thiago ajuda o Graak Também Então É isso Forte abraço pessoal E Tchau